Fala a verdade pra mim, você já ficou no sal com alguém que já te deu T-Bag? Quem não sabe, T-Bag nada mais é do que você pegar o personagem e ficar apertando pra baixo freneticamente, né? Ali, que virou praticamente um taunt, né? Uma provocação pra muita gente. Mas você sabe o que os jogadores que dão T-Bag pensam sobre o próprio T-Bag? Muita gente acha ali que esses jogadores sentem uma pressão muito grande por ter que ganhar, já que provocou o adversário. Mas talvez não seja bem assim. No final desse vídeo, beleza? Depois da outra que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou falar o que aconteceu ali, né? Na minha conversa com os jogadores. Eu entrevistei ali alguns jogadores que dão T-Bag ali. E eu vou mostrar pra vocês o que é a mentalidade de alguns desses jogadores, o que eles pensam em relação a isso. E muita gente, principalmente que joga jogos antigos, eles se perguntam por que hoje em dia tem tanto T-Bag no Street Fighter V. É porque dois jogadores ajudaram a popularizar isso. O mais conhecido, obviamente, foi o Punk, né? Fazendo ali o T-Bag até mesmo dos grandes jogadores asiáticos. Mas quem realmente popularizou isso foi o jogador americano Knuckle Doo, o jogador campeão mundial de 2016. Ele começou a fazer um T-Bag ali em praticamente todo mundo que ele enfrentava. Como ele tinha um título mundial, né? O T-Bag dele, ele tava muito em evidência, né, rapaziada? E isso aí popularizou demais. E muita gente veio me perguntar, o Knuckle Doo fazia T-Bag em todo mundo e agora não tá fazendo mais. Por quê? E aí o Knuckle Doo disse que ele parou de fazer simplesmente porque ficou popular demais. É, rapaziada, tinha muito T-Bag depois que o Knuckle Doo popularizou aí, né? E aí, com tanto T-Bag, ele disse que perdeu a graça porque era uma coisa única dele ali antes, né? E agora todo mundo fazia. Então ele parou de fazer o T-Bag. Lembrando, rapaziada, que não foi ele que criou o T-Bag. E o T-Bag já era muito conhecido no mundo inteiro. Mas o Street Fighter, principalmente competitivo, não tinha tanto assim, né? Mas sim, se encontrava T-Bag sim, campeonatos, se encontrava T-Bag ali na ranking e tal, né? Mas o Knuckle Doo foi o jogador que realmente colocou isso aí em evidência ali pro mundo inteiro. E a galera do competitivo ali, alguns deles, obviamente, né, rapaziada? Começou a utilizar ali também. E antes da gente ir pra um duelo muito inusitado que aconteceu aqui, eu queria avisar pra você que eu tô fazendo live praticamente todos os dias na Twitch. Se você ainda não me seguiu lá, segue pra acompanhar twitch.tv barra e ora. Tem live praticamente todos os dias, das 2 da tarde até umas 10 da noite. Dependendo do dia, vai até meia-noite ou até mais, cara. A gente acabou de transmitir a capa com o produtor ao vivo. Então, mano, tem muito conteúdo no meu canal Twitch. Cola lá pra acompanhar, beleza? Tem coach gratuito também. Se você quiser ajuda com o jogo, eu te ajudo de graça ali na minha live. Então cola lá pra poder acompanhar com a gente, beleza? Bom, rapaziada, agora eu vou mostrar uma luta bem interessante aqui. E até meio engraçada que aconteceu entre Punk, né, aqui no Brasil. Chegando perto desse final de saga sobre o Punk aqui no nosso país. Enfrentando o jogador brasileiro Davi. Davi, rapaziada, é o rei do t-bag no Brasil. Cara, ele dá t-bag quando ele te atordoa. Ele dá t-bag quando ele tá ganhando. Ele dá t-bag quando ele tá perdendo. Ele dá t-bag tropando o corpo só pra dar o t-bag. E o cara dá taunt, ou seja, o cara faz a provocação com o trigger pra fazer setup, meu amigo. Sim, o cara usa o t-bag até mesmo como estratégia pra poder fazer a jogada, mano. Então, assim, ele é o cara que dá t-bag e t-bag em toda situação, não importa o que seja. Ou seja, basicamente isso é o t-bag raiz. Aquele cara que dá t-bag mesmo perdendo. Porque dá t-bag ganhando, mano, é fácil, né, velho? Dá t-bag ganhando é fácil. Agora eu quero ver dá t-bag quando você tá perdendo ali também. E aí o Davi enfrentou o Punk e aconteceu uma coisa muito inusitada aí que eu vou falar no encerramento desse vídeo. Mas agora nós vamos com o duelo, beleza? E se você gostou aí dessa intro aqui contando bastante coisa aí pra vocês. Eu queria pedir pra vocês se inscreverem nesse canal. E claro, deixar o seu like que vai ajudar demais na conta a gente, beleza? Então se inscreve e deixa o like que é muito importante aí pro nosso canal, beleza? E vai ter mais e mais conteúdo. A gente tá postando bastante conteúdo aqui no nosso canal, hein? Então, eu já, rapaziada, e vou de match. Bom, rapaziada, então é isso. Vamos ver como que foi essa luta do Davi, o mestre do t-bag, né, mano? O cara do t-bag. Esse cara é t-bag em todo mundo. Enfrentando o Punk e jogando de Sagat, velho. Vamos ver como que foi isso aqui, mano. Sagat ali do Punk que já reposiciona e começa numa punição boa, hein? Tá, essa partida, mano, eu imagino que vai ser a Mika fazendo de tudo, né? Pra se aproximar mais rápido possível do Sagat. E mesmo que ela se arrisque, né? Então, vamos ver. Agarrão de comando do Grimstone. Esse aí tem pressão depois. Se ela te agarrar desse jeito, ela pode pressionar, beleza? Então, detalhe... É, é importante. Ok, ativa o Sg Trigger. Agarrão de comando, vai ganhar Corner. Ok. Agarrão de comando de novo, vai ter pressão. Ah, eu fui pro Chim... O que é isso? Double Chim e tem H1 de novo. Pegou agora. Tem ali agora um ataque bom. Mas errou. Eita, errou também. Ali eu acho que não tinha muito o que fazer. Tinha? Será que... Olha, tem uma magia, né? Target, uppercut. E agora? O que o Davi vai fazer, hein? Aproveitou o microfone pra fazer uns buffs e pra travar um pouquinho a magia. Só que ele não atacou. Ih, te back for screen. É isso mesmo? É isso mesmo? Ok, Targers, Targers. E aí, o Davi? O que você vai fazer pra se aproximar, hein? Ele pegou o V-Trigger. Ah! Agora eu não entendi a ideia. Ele pode usar o V-Trigger pra encurtar a tela. Vai ativar? Ativou? É agora. Agora ele vai conseguir tela. Aí ziquei. Aí ziquei. Aí ziquei, hein, mano? Belo V-Trigger, hein, mano? Ziquei o que você é, hein, mano? Eu nunca ziquei tão rápido um player na minha vida, velho. E curtou a tela e morreu, hein, velho. Pô, velho. Aí ziquei o que eu sei, hein, mano? Mas a ideia dele foi boa, velho. Só que... Aí, pô, mano. Fou comentarista desse também. Ele respondeu o T-Bag! Eita, meu amigo! O Punk respondeu o T-Bag! Temos algo aqui, velho. Algo tá acontecendo assim. Virou festa, meus amigos. Ringless. Isso aí tem pressão depois, hein, mano? Ih, velho. Aí o... Eita pomba, mano. Da pomba. O que acontece agora, hein, mano? Vai ter pressão. Não combou. Ih, vai morrer. Morreu. Nossa, meu amigo! O Punk respondeu o T-Bag, velho. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, mano? Mano, esse é o melhor jogo que existe. Não tem como, velho. Muito bom, velho. Então é isso. 1x0 pro Punk. Vamos ver o que aconteceu na próxima partida. Bom, rapaziada. Vamos lá, então, mano. Vamos ver o que que aconteceu aqui. 1x0 pro Punk. Dando T-Bag no neutro. Cara, é o que eu comentei aqui, velho. Agora há pouco aqui na live com a galera, mano. Dá T-Bag depois do... Cássio, eu quero ver dar T-Bag no neutro, meu amigo. Dá T-Bag ali no neutro. Ele podendo tomar um short e cear e morrer, velho. Aí eu quero ver, velho. Mas beleza. O Punk já começou punindo ali a jogada errada do Davi, né? E aí agiscou o pulo. Uma coisa que deve ter muito, né? Uns pulos aí nessas partidas. Ok. Curtou a tela. E o Punk só defendeu. Foi de reverso. É uma jogada bem inteligente, né? Aí o Pit pegou agora muito bem. Boa leitura, velho. Deu o dash pra acompanhar. Crash counter. E aí... Uuuuh! De propósito! Ah, não! Mano, o Davi drofou de propósito pra T-Bag. Aí virou. Aí virou brincadeira, velho. Aí virou, mano. Eu tô falando, velho. Mano, quem dá T-Bag, velho, não se importa com a partida, velho. Você acha que o cara que tá dando T-Bag tá se importando? Tá tendo pressão se o cara vai ganhar ou não? Olha pra isso, velho. O cara mandou T-Bag dropando no meio do campeonato contra o Punk, velho. Mano, o Davi tá nem aí, velho. Ele não tá nem aí, mano. Caraca. Aí pegou agora e tem a gama de comando, velho. Caraca. Agarrão de comando de novo, velho. E agora, hein? Mais Tigers, Tigers. Socão. Ele tem C-A aí, mano. Isso vai doer. Cara, será que mata? Será que mata? Será? Será? Mano, isso vai dar muito dano. Cara, é 3 soco forte, inclusive, hein, mano. Será que finaliza? Finalizou, caraca. Ele finalizou um sagate. É isso aí, rapaziada. Um a um tá tudo igual entre Punk contra Davi. Bom, rapaziada. Vamos lá, então. Vamos ver o que que aconteceu aqui. Um a um tá tudo igual. E aí a gente começa com o Davi mandando dois dashes. E aí o Punk reagiu. Mano. Vamos ver, mano. Tentou. Ó, a punição do Punk. Mas tomou bait. Essa jogada é boa, velho. Essa jogada aí é boa pra... É... Peitar, né? Enganar um short do adversário, né? Esse pulo que a Mika faz e cai no dive bomb. Mas agora tem corner pro Punk. O que que vai acontecer? Neutro agora, né? Não tem muito o que fazer mesmo. E ganhou o agão de comando agora. Esse agão de comando, ela não tem pressão, né? Ali no adversário, mas dá mais dano, né? E agora tem ponto pro Punk. Apertou no levantamento. Correu. É, apertou no e-cap. Contra a Mika. Aí morre mesmo. Não tem o que fazer. Punk, então, chega agora do match point. Match point agora, então, pro Punk. Vamos ver o que que o senhor Davi vai fazer aqui nessa partida, hein, mano? Sou forte. Pulo. Acertou. Agão de comando. E agora? Forte. Mais targets. Hum, o Punk tentou contestar. Esse jogado você tem que contestar mesmo, cara. Aí ele contestou, só que deu ruim, né? Ok. Oh, bom xing, cara. Não, o pior é que ele fez um delay muito grande. Nossa, velho. O Davi não tá nem aí, mano. O Davi não tá nem aí, velho. Fez o T-Bag mesmo. E nós temos um double match point. Cara, eu tô falando, mano. Eu tô falando. O cara que dá T-Bag não tá nem aí, velho. Não tá nem aí, mano. Ok. Trades. E agora? Dive, bomb. Socão. Pegou agora. Ok. Ok. Hum, o xing pegou, hein, mano. Tiger agora. E aí, mano? Tem mais alguns counters. E o Punk tá preso no corner. E agora? Isso aí, deixa em vantagem. Boa ideia de ver a versus, cara. É, agora o Punk tá fazendo de tudo pra ficar mais safe, cara. Ele tá preocupado ali, né? Foi pro jab. Foi pra jogar mais fácil. Gosto de ter um peixe. Não tentou dar shorts dessa vez. O Punk tá preso no corner, meu amigo. Isso pode dar ruim pro Punk. Mas o Punk tem muita barra também, hein, cara. Quem entra mata, basicamente, né? Quem acertar ali, dependendo do que acertar, mata. Ok. Neutro. O Davi tá fazendo umas baits. Davi tá avançando bem agora. Mas o Punk tem muita barra. O Punk quer finalizar, velho. Ele tá querendo finalizar. E vai conseguir. Bom, o shorts é disso que eu ia falar, cara. O chute médio agachado do Punk mostrava isso. E com isso, o Punk faz dois. A um. E vence aqui o Davi. Aqui no torneio do PogChamp, cara. Bom, rapaziada. Então foi isso. Esse foi o duelo de Davi contra o Punk no torneio. O Punk acabou ganhando ali, né? Jogando com o seu sagate. Mas uma coisa curiosa ali. E, na verdade, que não foi legal. O Punk, ele não chegou a ficar durante as partidas ofendendo muitos jogadores, ok? Um jogador ou outro, ele realmente ficou zoando ali e tal. Mas nada muito pesado. O que foi diferente do Davi. Ele passou praticamente a partida inteira. Ali na live ofendendo ali o jogador brasileiro. Mas sabe o que que era curioso? É que parecia que o Punk tava no sal, velho. Eu não tô zoando, mano. Se tu assistir a live dele de novo, cara. Assim, tudo bem que essa questão de sal ali, às vezes, me perdi a opinião. Mas eu perdi a opinião de muitas pessoas. E todo mundo concordou que o Punk ficou no sal, velho. O cara dá t-bag em todo mundo. Quando os caras dá t-bag nele, ele fica no sal. Que parada é essa aí, ô, Punk? Como assim, mano? Pô, você pode dar t-bag no popô? Não pode dar t-bag. O que tá f... Então, sim, aconteceu, mano. O dia que o Punk ficou no sal com t-bag, mano. O cara que deu t-bag até no daigo ficou no sal ali contra o seu adversário brasileiro, pessoal. E, bom, uma coisa que a gente fala muito, né? A galera pensa muito que jogador que dá t-bag tem que ganhar. Jogador que dá t-bag tem que ganhar. Porque tem pressão em cima dele e tal. E, bom, rapaz, eu já conversei com mais de 10 jogadores que dão t-bag nas rankings, em torneios e tal. E a resposta que eu tive até agora, tudo bem que a gente tá colocando aqui o número pequeno, é quem assa o mundo, né, rapaziada? Mas, o que eu percebi, rapaziada, é que esses jogadores, na verdade, eles não têm pressão alguma. Pensam no seguinte. O cara que dá t-out da t-bag, ele sabe que ele vai ser odiado. O cara tem a certeza que a galera vai xingar ele ali mais do que tudo. Ou seja, se esse cara não tivesse preparado pra pressão, esse cara não podia nunca ter dado t-bag no seu adversário. E outra coisa, se o cara dá t-bag, ele pode tá querendo, por exemplo, te fazer uma jogada mental. Isso aí eu já vi alguns jogadores comentando também. Eles falaram, pô, mano, eu tô aqui pensando mil coisas pra poder ganhar. Mas se eu apertar baixo, 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 o cara perde ali a linha e eu consigo ganhar a partida de boa. Então, sim, se você perde a linha quando o cara dá t-bag, o cara tem uma mecânica muito fácil pra ganhar de você. É só ele apertar pra baixo várias vezes ali. Então, pode ser uma estratégia também de alguns jogadores. E a outra coisa que eu vi de muitos players é, eles simplesmente não se importam. A vitória da partida é muito mais importante pro adversário do que pro cara que tá dando t-bag. Senão, o cara não faria um drop de combo pra dar t-bag no adversário, né? Então, assim, muitos jogadores aí tem essa questão, né? Eles não se importam tanto, assim, com a partida ali. Não se importam com a opinião da galera. Não se importam se vão xingar ele. Não tem pressão em cima desses jogadores, porque ganhando ou não, não importa ali para eles. Então, muitos jogadores têm essa mentalidade aí também, que eu achei uma coisa bem interessante. Que eu nunca tinha pensado por esse lado, até eu trocar ideia ali com eles. E, realmente, na minha opinião aí, faz muito sentido. Não, obviamente, que seja a opinião de todos os jogadores que fazem t-bag. Obviamente, tem jogador que, com certeza, faz t-bag e tout pra zoar mesmo ali o seu adversário. Porque quer ali, realmente, ali, denegrir a imagem do adversário. Quer realmente, ali, zoar o oponente ali de forma, ali, maliciosa, né? Rapaziada, obviamente, tem a zoeira saudável ali, igual o Davi. Se o Davi te der t-bag na ranked, tá? Só pra te avisar, não é nada pessoal ele mesmo. Ele vai dar t-bag em todo mundo. Então, é uma zoeira ele mesmo do jogador. Mas, obviamente, tem jogador que vai fazer isso aí na maldade, né? Mas, bom, rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo diferente aí, né? Falando um pouquinho sobre t-bag aí pra vocês, rapaziada. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever. E, se você ainda não, me segue no Twitter, no Instagram. Me segue lá. É Rioran FGC, beleza? Me segue lá que tem muito conteúdo por lá também, rapaziada. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Canal Rioran, por amor ao eSports.